Eu sou feliz por essa honra de estar recebendo esse prêmio, que é um prêmio de um trabalho de uma vida inteira. Eu amo o que faço, defender os direitos humanos da população LGBT, das pessoas que vivem com AIDS. Eu acho que é importante a gente lutar pelo direito às diferenças, que as pessoas não sejam consideradas como diferentes, que as pessoas, pela não intolerância, então assim, é muito gratificante esse trabalho, mais gratificante ainda quando a gente tem esse trabalho reconhecido, não só o meu trabalho, como o trabalho também que a instituição que eu faço parte desenvolve. E assim, foi um presente duplo, porque eu faço aniversário no dia 29 de janeiro, que é o dia da visibilidade trans. Então assim, receber esse prêmio pra mim foi muito legal. Então assim, quero agradecer, dizer que assim, há gestos, tá de portas abertas, eu também, tá certo, pra receber qualquer demanda que venha das pessoas trans, travestis, transexuais, da população LGBT como um todo. Eu especificamente trabalhava com as questões das pessoas trans, transexuais, travestis, da população LGBT, que vivem com HIV, mas agora a gestos vai desenvolver um trabalho especificamente para a população LGBT, independente de ser pessoa que vive com AIDS ou não, né? E para isso nós temos mais uma outra advogada na instituição, trabalhando com essas questões, que é a Laura, que tá aqui presente, certo, gente? Então vocês podem procurar a instituição, independente da questão de serem soropositivos ou não. Lá também a gente tem um espaço bem interessante de denúncia, né, que é o Denuncie Já, que é um espaço onde a gente tá, onde é importante as questões das denúncias de violências institucionais, e a gente também tem o espaço saúde, né, que a gente tá trabalhando com jovens de até 24 anos, né, independente da questão de serem soropositivos ou não, qualquer jovem que tenha dúvidas sobre questões de sexualidade, questões de saúde, podem nos procurar nas gestos. Então, assim, muito obrigada, muito obrigada, estamos à disposição de todos e todas, e quero agradecer muito, muito, muito. Desculpa que me enrolei um pouco, mas é porque eu tô um pouquinho nervosa, né, nesse momento, gente, assim, com as pernas bambas. Obrigada, gente.